Música 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 O Brasil vai balançar Carpichoso que fazer Você se arrazinava Vem pra festa de fora O Brasil vai balançar Carpichoso que fazer Minha filha! Minha filha! Olha a palhação do povo! Show! Morina, bela é a aquarela dos meus sonhos Eis o azul da luz dos olhos do povo